Todos os dias, às 6h24, paro tudo o que eu faço Deixo o laço e o cadarço, a preguiça e o cansaço A laranja e o bagaço pra ouvir essa história E essa história vai começar Quarentena de histórias Havia uma garota que gostava de ajudar o pai a fazer entregas de carne em sua van Todas as vezes que tinha entrega, ela pulava no banco do motorista E o pai marcava seu tempo O nome dela era Maria Grácia, mas todo mundo a chamava de Lela Lela dirigia tão bem que a cada entrega ela estabelecia um novo recorte Todos já estavam acostumados a ver a van dos Lombardes a toda pelas colinas Com o salame sacolejando na parte de trás Aos 18 anos, Lela usou suas economias pra comprar um carro de corrida usado E começou a competir profissionalmente Quando seus pais leram no jornal que ela havia ganhado um campeonato de Fórmula 850 Não ficaram nada surpresos Lela não se importava de ser a única mulher na disputa Ela apenas dirigia o mais rápido que conseguia Para se tornar uma competidora de Fórmula 1 A primeira tentativa foi um desastre Ela nem se qualificou Mas no ano seguinte, ela já tinha um bom empresário Um patrocinador E um carro fantástico Branco, com a bandeira da Itália na frente Durante o Grande Prêmio da Espanha Barcelona, 27 de abril de 1975 Lela terminou em sexto lugar Tornando-se a primeira pilota a marcar pontos em uma corrida de Fórmula 1 Apesar do sucesso A equipe dela decidiu contratar um piloto E Lela percebeu que a Fórmula 1 ainda não estava preparada Para encarar mulheres na direção Ela continua a correr durante toda a vida E nenhuma pilota jamais Bateu seu recorte na Fórmula 1 Fórmula 1 Fórmula 1